Olá Igor, agora a gente está aqui na casa da Josiane, que gentilmente nos convidou para entrar aqui na casa dela e acompanhar uma situação que vem ocorrendo desde a semana passada, aqui na Pedreira de Freitas, bairro Parque Ribeirão Preto. Agora a situação é um pouquinho aparentemente tranquila, se você vem na pia aqui da cozinha dela, abre a pia, enche um pouquinho d'água, deixar aqui para a conta da Josiane não vir tão alta, a gente consegue perceber que a água está clara, mas segundo o Daerp, totalmente imprópria para o consumo. Isso foi provado no sábado, quando a Josiane coletou água desta mesma torneira, e olha só como está essa situação, totalmente turva, totalmente imprópria para o consumo, só na vista. E você, telespectador de casa, você tem uma sorte muito grande de não ter cheiro, porque realmente a gente, de longe para essa tensão, está com cheiro de esgoto, possivelmente o encanamento de água limpa ficou contaminado com água de esgoto, quem beber daqui vai passar mal, e foi o que aconteceu com os familiares da Josiane. Josiane, seus pais passaram mal então por consumir essa água? Isso, está os dois agora no hospital, diarreia, volta, esses são os sintomas, e a vizinhança aqui também, os vizinhos estão todos passando mal por causa da água. O pessoal do Daerp informou para vocês o que aconteceu? Eles coletaram uma amostra dessa água, levaram para análise e pediram para não consumir, porque ela está realmente contaminada com a rede de esgoto. Agora, como que fica? Para limpar, para beber água? Como vocês estão fazendo? A gente está comprando água, né? Para consumir, está difícil, porque a gente usa água para tudo, né? Como que faz? Está difícil. Um gasto totalmente grande, o pessoal vai ter que fazer limpeza de caixa d'água, filtro então, totalmente inutilizado, os filtros com esse material biológico que acabou contaminando aqui. E agora o que a gente quer saber do Daerp é se essa água vai voltar a ficar limpa e o que será feito para sanar o problema dos moradores aqui do Parque Ribeirão Preto. Voltamos aos estúdios com imagens de Rodrigo Galani e Samuel Leite para o programa do Léo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto